As mulheres aí iam, já tinham o que fazer, porque tinham todo o dia andar no caminho com o comer atrás dos homens. E, mas, elas também trabalhavam, porque as que podiam, as que não eram casadas e as que eram casadas e tinham quem nos ajudassem. Elas trabalhavam na azeitona, na monda, porque havia a monda dos trigos e de feijões e, pronto, batatas. Também iam à sementeira das batatas, porque também se semeava batatas. E, depois ficavam a ir trabalhar meia-tarde, ou seja, meio-dia, que era de uma hora até o sol.